É Ritmos Feet, tudo nosso Vou dar um rolê na cidade Pra ver se desse jeito eu esqueça Não tenho ódio, parei nem cachaça Que mentirei essa doida da cabeça Me chame pra balada, me chame pra cachorrada Eu vou tomar um porre pra esquecer essa danada Me chame pra balada, me chame pra cachorrada Eu vou tomar um porre pra esquecer essa danada De golinho em golinho eu vou tentando não chorar Pegar meu telefone e pra ela eu ligar De golinho em golinho eu vou tentando não sofrer Eu sei que é difícil, mas eu tenho que esquecer Vou dar um rolê na cidade Pra ver se desse jeito eu esqueça Não tenho ódio, parei nem cachaça Que mentirei essa doida da cabeça Eu vou dar um rolê na cidade Pra ver se desse jeito eu esqueça Não tenho ódio, parei nem cachaça Que mentirei essa doida da cabeça Vamos dar atenção de cola com nós Chama, chama, vai Chame pra balada, me chame pra cachorrada Eu vou tomar um porre pra esquecer essa danada Me chame pra balada, me chame pra cachorrada Eu vou tomar um porre pra esquecer essa danada De golinho em golinho eu vou tentando não chorar Vou pegar o telefone e pra ela eu vou ligar De golinho em golinho eu vou tentando não sofrer Eu sei que é difícil, mas eu tenho que esquecer Vou dar um rolê na cidade Pra ver se desse jeito eu esqueça Não tenho ódio, parei nem cachaça Que mentirei essa doida da cabeça Vou dar um rolê na cidade Pra ver se desse jeito eu esqueça Não tenho ódio, parei nem cachaça Que mentirei essa doida da cabeça Tudo nosso!